E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Bom galera, mais um vídeo se iniciando aqui no canal E no vídeo de hoje galera, a gente vai falar sobre a nova atualização Que aconteceu no CSGO recentemente, né? Que acabou ocasionando alguns problemas, né? Pra rapaziada que tem um PC um pouco mais, digamos que... Que bom até e médio, entendeu? O que que acontece galera? Bom mano, antes eu rodava o CSGO a 300, 400 FPS Pois assim, né? Normal fazer isso aí Por causa que tem uma configuração boa, querendo ou não E galera, é... Por esses dias, essa nova atualização que saiu no CSGO, mano Acabou rapaziada Eu vou explicar tudo em vídeo pra vocês Esse aqui é só o início, como eu já te falei pra vocês Vou tentar resolver de alguma maneira mais eficiente pra vocês, beleza galera? Mas antes de tudo, não se esqueça de deixar o like Se inscrever aqui no canal Eu vou mostrar pra vocês o que que eu arrumei Pra conseguir voltar um pouco do meu FPS E manter até que saia outra atualização Que vai melhorar, que vai dar um... Um burst no PC novamente Que vai ficar com o FPS mais estável Principalmente tem gente que comentou aí no meu vídeo aí De FPS Pra quem não viu como aumentar FPS Em 2020 saiu mais alguns comandos Eu tenho um vídeo galera Que eu tô pra gravar pra vocês Eu quero saber de vocês Também, né? Esse aqui é um outro vídeo extra também Que ajuda bastante Sobre alguns comandos de inicialização No CSGO, sabe o que é esse comando? Tem muitos comandos mesmo Que eu descobri São vários, são vários Não é um, não é dois São vários São tipo nove, dez comandos De inicialização Que vai fortalecer muito Na hora de você jogar seu CSGO Você vai melhorar muito mais seu desempenho Então comenta aqui abaixo E além de comentar Já que você vai comentar Se inscreve no canal Mano Tem que ter muita pessoa comentando Pra mim pra trazer esse vídeo Beleza, galera? Então comenta aí abaixo Se inscreve no canal Deixa o likezão E vamos pro vídeo Que nós já estamos enrolando demais já Bom galera, então vamos comentar Sobre esse problema Digamos que de FPS no CSGO Bom galera, eu dei uma pesquisada Muito, mas muito a fundo E eu descobri, galera Que o CSGO, querendo ou não Ele usa muito Mas muito, muito, muito Do seu processador, galera Então mano O que que acontece Eu fiz altas pesquisas Pra ver se a gente encontrava Coisas pra melhorar O desempenho do seu CPU Que nada mais nada menos Que é o desempenho do seu processador E bom galera Eu achei algumas coisas Que vão realmente ajudar E é o seguinte galera Tipo, como que eu descobri isso Como que eu fui atrás disso Pra descobrir De onde foi Porque o que que acontece Para quem não sabe Essa nova atualização Tirou muito Mas muito FPS De nós Que joga CSGO Casualmente Né mano E tipo Eu senti isso Eu pensei que era um pouco Da minha placa de vídeo Que minha placa de vídeo Poderia ter queimado Né E mano Sim véi Sim Eu dei uma conferida A fundo E eu descobri Que realmente Que realmente mano Não era em questão Da placa de vídeo Estou utilizando Muito tempo procurando Coisas relacionadas Eu descobri Finalmente Que era O que? Que era meu processador Que estava com problema Galera Que estava com problema De que? Com baixo desempenho Tipo, ele não estava 100% Eu vou mostrar para vocês Como que vocês fazem isso Então galera É o seguinte Todos os problemas Que tiver Né No CSGO Sobre essa atualização O que eu puder Para trazer para vocês Para melhorar o desempenho Eu vou estar trazendo Aqui no canal Beleza Então se inscreve no canal Não se esqueça De deixar o likezão Que o like me ajuda O like me fortalece Bastante Beleza Todo dia tem conteúdo relacionado Como eu já falei Eu vou trazer O vídeo mostrando lá Como você pegar É Vários Os outros comandos De inicialização Que foi uma das coisas Que me ajudou Muito também Né Então é isso galera Vamos lá para a minha área De trabalho Para me mostrar para vocês O que que eu fiz Para estar realmente Ajudando A melhorar o desempenho Do CSGO Para ficar uma coisa Mais fluida Eu acredito que vai ajudar Bastante pessoas Para quem não for Para quem não for ajudado É porque realmente O processador já está no máximo Que é quase impossível E vai ser só o vídeo De inicialização No CSGO Que talvez vai poder Ajudar bastante Beleza galera Então se inscreve Ativa notificações E vamos para a área De trabalho Bom galera Agora estou aqui Na minha área De trabalho Como prometido Para vocês Eu estou aqui Para mostrar O programinha Responsável Diria eu Para estar Melhorando O desempenho Do meu CPU Que nada mais Que nada mais Nada menos Que é o processador Então vou mostrar Para vocês Deixa eu só ver Uma coisa aqui Ah tá mano Bom galera Basicamente mano Como eu falei Para vocês O site estava Offline E eu consegui E dá uma conferida Nesse vídeo Vou deixar Aqui na descrição Para vocês Depois que acabar Esse Beleza E é o seguinte Galera Como eu já falei Para vocês Esse programinha Galera Ele não estava Disponível Parece no site Deles Porque Acaba que eu acredito Que eles vão começar A colocar isso Pago E é o seguinte Rapaziada Eu vou dar um Open nele aqui Para mostrar para vocês O que acontece É o seguinte Como vocês podem ver Galera Aqui está 100% Do CPU Beleza E o que acontece Galera Ele Quando eu estava Usando ele Vou recarregar ele Só para ver Como é que está Não mudou Muita coisa não Mas quando eu abri Ele no PC Pela primeira vez Galera Estava aqui Estava aqui Isso aqui É o uso do CPU O quanto Que ele pode usar Entendeu E olha para vocês Verem galera Estava no 4% Entendeu Estava no 4% E o que eu fiz Eu fiz Isso aqui Eu aumentei Para 100% Do uso Porque Mano Se a gente paga Literalmente É para isso mesmo Para a gente conseguir Utilizar o máximo De desempenho Do CPU E mano Para eu falar a verdade Para vocês Isso aqui Me aumentou Pelo menos Uns 30 40 FPS Bem fácil Beleza galera Porque querendo ou não Assim Até voltar o CSGO Novamente Com as atualizações Que vão Estar utilizando Um pouco mais Da placa de vídeo E otimizando mais Aí até isso Mano Acho que Já dá para Dar uma Fortalecida No FPS De vocês Beleza galera Então galera Esse foi mais um vídeo Meu Eu espero que vocês Tenham gostado Mais um vídeo De ir tentando Ajudar a rapaziada Que está com problema De lag Então mano Se eu estou ajudando você As vezes eu não te ajudei muito Mas as vezes eu ajudei Muitas outras pessoas Entendeu Então galera Deixa o likezão Aqui no canal Acompanha os vídeos Todo dia tem vídeo Aqui no canal Muito top Todos os dias 11 horas da manhã Ou se não Dezoito e quarenta e cinco Beleza galera Mais precisamente Seis horas e quarenta e cinco minutos Beleza galera Então Acompanha aí Se inscreve Ativa todas as notificações Eu vou ficando por aqui E esse foi mais um vídeo Valeu E falou They told me Give change a chance Instead I'm dancing with them in it And they never told me It would feel so bad Don't know how much else I can withstand So why do I Why do I try It's getting through E aí E aí E aí Tchau.